Pessoal, a mídia esquerdista tá aí dando a informação de que não a Europa vai boicotar a carne brasileira. Agora acabou a pecuária brasileira. Tá vendo? Quem manda Bolsonaro desmatar a Amazônia inteirinha? Acabou a compra de carne brasileira pela Europa. Vamos entender esse assunto direitinho. Essa notícia foi sugerida por dois fiscais em uma moto. Alexandão Uglandi, Vascão da Vila, Zona Leste de SP, Elnou Van Capistão, Ordered Sons of Anarchy, Peter Bob, Peter de Almait no Cazaquistão. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Não, a notícia, você viu as manchetes dos jornais da esquerda? Não, a Europa não quer mais saber de carne brasileira porque a JBS tá fazendo lavagem de boias. Caraca, nem invento umas coisas, né? Aí tu vai ler a reportagem. O que tá escrito aqui? Olha só. Cinco redes europeias de supermercado, cinco redes pequenas de supermercado, que são a Roldo de Osaisi, nunca ouvi falar. A holandesa Lidl, Netherlands, também nunca ouvi falar. Carrefour, Belgian, não é o Carrefour da França, é a subsidiária na Bélgica do Carrefour. E a francesa Alcan e a britânica Silesbury. E também a empresa alimentícia britânica Princess Group. Falaram que não vão comprar mais carne brasileira porque ficaram indignadas com um documentário que surgiu sobre como a JBS desmata a Amazônia e Bolsonaro é mal e não sei o que lá. Enfim, olha só. São cinco redes. E não são grandes, não são redes pequenininhas que estão boicotando a carne brasileira. É direito dela, não quer comprar. Tranquilo, cara. O grande problema do pessoal... Aí tá falando que lavagem de gado porque disse que teve uma investigação da ONG Repórter Brasil. É lógico, né? Esquerdista você já viu, né? Olha só. A JBS merece se fuder mesmo, tá com todas as letras. Mas quando você vê o troço aqui, o que aconteceu? Olha só. Ah, e detalhe. Eles estão falando assim, não que não vão comprar mais carne do Brasil. Não é bem assim, olha só. A Lidl se comprometeu a não vender mais carne com origem na América do Sul inteira a partir de 2022. Então, não é bem contra o Brasil, né? A Albert Reijin comunicou que vai parar de vender carne brasileira. A Delise e Carrefour Bélgico não vão mais vender salgadinhos de shark e outros produtos de uma marca associada à JBS. Ou seja, cara, vai deixar de vender um negócio lá na JBS. Beleza. E a última aqui esclareceu que suas prateleiras apenas alguns poucos salgadinhos feitos com carne brasileira. E a Silesbury falou que pretende eliminar a carne brasileira da sua marca própria de carne enlatada, mas acrescentou que 90% da carne já vem do Reino Unido e da Irlanda. Então, não vai fazer diferença nenhuma. Então, ou seja, afinal das contas, o nego tentou fazer um escarcel. Não, porque tá vendo? A Europa está retaliando os produtores de gado brasileiro. Pena nenhuma. Porra nenhuma. Meia dúzia de esquerdista lá que ficou putinho com alguma... com reportagem de uma ONG esquerdista. É esquerdista fazendo esquerdice. Então, ok. Bom pra gente que sobra mais carne pra gente vender. Recentemente, a China tentou fazer uma brincadeira dessa. Bem mais séria, tá? Da China foi mais séria. A China fez um boicote da carne brasileira. Proibiu exportação, alegando falta de vacina, de não sei o que lá, não sei o que lá. Porque, segundo eles, o que eles queriam, na verdade, era baixar o preço da carne brasileira. O Brasil tem uma posição privilegiada hoje no mundo, né? De grande fornecedor de comida. Tem um monte de lugar que é deficitário em termos de comida, inclusive a Europa. O pessoal sabe muito bem que se eles forem viver só da produção agrícola europeia, eles estão ferrados. Não tem comida pra todo mundo. Mas beleza. Aí, ou seja, é lógico que o comércio é sempre um jogo que beneficia os dois lados. Beneficia quem vende, mas beneficia quem compra também, né? Então, a China fez essa brincadeira de não, não vamos comprar a carne porque não sei o que lá. O Brasil aumentou a exportação pros Estados Unidos. Não fez diferença nenhuma. A China agora suspendeu as barreiras todas sem mudar nada. Não teve nenhuma mudança, suspenderam as barreiras, voltamos a vender pra China. Então, de certa forma, é bom que a Europa não queira comprar também, essa meia dúzia de supermercado aí não queira comprar, porque sobra mais pra gente vender pra China e pros Estados Unidos. Boa sorte pra eles lá. O que vai acontecer é que o produto deles vai ficar mais caro. Agora, veja, do ponto de vista libertário, não tem absolutamente nada de errado aqui. É perfeitamente válido. Eles dizerem, não, a gente tá vendendo nossos produtos, a gente vende pra uma clientela que é majoritariamente esquerdista. O pessoal tá disposto a pagar mais caro um pouquinho pra ter um produto com garantia que não vem do Brasil? Tá, então beleza, deixa eles pagarem mais caro. É direito deles, é o modelo de negócio deles, excelente. Nada contra, né? Os esquerdistas europeus tão entrando em extinção mesmo. A gente tem que se preocupar em vender pros árabes europeus, porque em muito pouco tempo a Europa vai ser árabe, né? Então, se a gente não pode vender pros esquerdistas europeus, nem me preocupo muito, não. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su. Cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site www.pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.